Galera, acabei de abrir o meu CSGO e descobri que saíram os descontos que sempre saem anualmente das cápsulas do Major. Eu já havia falado pra vocês que não valia a pena comprar cápsulas assim que o Major tava rolando, assim que as cápsulas foram lançadas e tal, porque com certeza iria rolar esse desconto após o Major e um desconto que sempre dura um tempo longo, tá? Não é rapidinho que acaba. Esse desconto geralmente dura um mês ou mais. Portanto, o que vai acontecer? Primeiramente, vamos mostrar aqui, cara, fiquei com a medalha prateada dessa vez. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fui no cinema no dia que era pra fazer os pics, e aí, mano, eu vi o filme lá, achei que em casa tava cansado, dormi e esqueci de fazer o pic-end dessa vez, mano. Aí eu acordei e já tinha passado o tempo, fiquei com a medalha prateada, mas de qualquer jeito, velho. Não iria diamantar a minha medalha, talvez nem iria ficar dourada, porque eu confiei muito no Brasil dessa vez, confiei muito na Imperial e na Fúria. Eu iria postar, sem dúvidas, que a Imperial ia passar e que a Fúria iria pra, talvez, a semifinal. E eu iria me dar mal, velho. Agora, para as cápsulas. Galera, são quatro cápsulas, né? Saíram já as cápsulas aí de autógrafos dos campeões. Se vocês querem saber, eu acho que não vale muito a pena investir em cápsula também, cara. Vamos dar algumas analisadas aqui no que aconteceu no Major de 2021 Stock Home. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah! 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 Olha só, galera. Vamos analisar o adesivo de 2021 que mais valorizou, que é o mouse dourado de Stock Home. A gente consegue puxar aqui no gráfico exatamente quando foi a queda que rolou pelo desconto. O adesivo estava hypadão já, mano. R$300, caiu para R$66. E essa queda aconteceu exatamente no dia do desconto, 75%, galera. Porém, os preços continuaram muito baixos por mais de dois meses. Então, praticamente, não teve muito movimento durante esses dois, três primeiros meses depois do desconto. Aí sim, os adesivos começaram a decolar de preço. O E-Tropique de 2021, que foi um adesivo que deu muito o que falar, se comportou da mesma maneira, galera. Se liga só, mano. Dia 29 de novembro, como eu falei, o dia que rolou 75% off, o adesivo caiu de mais de R$100 para R$35. Seguindo aí, um período de quase três meses, onde o preço do adesivo praticamente não subiu muito. Mas depois, ele deu uma evoluída boa aí, chegando aí depois a R$88, mano. Então, olha só que top. Dava para cobrar por R$35, depois vendeu o adesivo por R$88. Na real, chegou R$95 aqui no mercado da Steam. E, obviamente, que quando saiu o mês de 2022, esses preços desses adesivos de 2021 deram uma despencada. Então, agora o que vai mexer no mercado são esses adesivos aqui, galera. Os adesivos de 2022. Porém, não acho que vale a pena comprar esses adesivos agora. E, muito menos, comprar as cápsulas, porque, na verdade, abrir cápsula, você vai estar, tipo assim, basicamente apostando, né? Não podemos dizer que não é uma aposta, velho. Que é uma aposta, na real. Abrir cápsulas, abrir caixas, é uma aposta, mano. Então, o melhor que você fazer, galera, sinceramente, é analisar as quedas. Olha como é que já está caindo pra caramba os preços desses adesivos de 2022. E agora vai ser o momento em que muita gente vai estar abrindo essas cápsulas de curiosidade. E o mercado vai ter muita, mas muita, muita oferta desses adesivos novos. Eu comprei umas cápsulas aqui também, só para não ficar de fora. Mas, sinceramente, eu sou mais do tipo de cara que não gosta de ficar abrindo caixas e cápsulas. Olha aí, adesivinho da Imperial. Mas vamos abrir aqui umas cápsulas, né? Vamos ver se a gente não tira um Imperial dourado, mano. Eu acho que esse deve ser um adesivo bem valioso no momento. E é isso, galera. Divirtam-se, mano. As cápsulas estão um pouquinho mais do que um real. Basicamente, agora é hora de você abrir um pouquinho de cápsula. Ver que não vale muito a pena mesmo abrir cápsula. Que 90% das vezes acaba perdendo dinheiro. E aí, investir em alguns adesivos. Mas espera. Vai nessa dica aí. Espera uma semaninha. Analisa bem quais adesivos você quer investir. E, sério, tem muita gente que, eu converso, já investiu milhares de reais de adesivos. Duplicaram, triplicaram, quadriplicaram o montante inicial, velho. Porque muita coisa dá certo. Depois que passa esse período aí dos 75% de desconto. Por quê? Quando as cápsulas voltaram ao preço normal, cara, muito preço explode. E é isso aí, mano. Eu não gosto muito de ficar abrindo essas cápsulas também, velho. Só me dou mal. Nunca vem nada bom, velho. Então tá dada a dica, galera. Aproveita aí com moderação esses descontinhos das cápsulas. E bons investimentos pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!